Foi pra Santa Tereza Foi pra Santa Tereza Foi pra aquela beleza Eu juro que vou Na glória começou a nossa história E Deus foi quem a abençoou Agora tenho a certeza Felicidade mora em Santa Tereza Na glória começou a nossa história E Deus foi quem a abençoou Agora tenho a certeza Felicidade mora em Santa Tereza Foi pra Santa Tereza Que aquela beleza O bom lhe pegou Foi pra Santa Tereza Com aquela beleza Eu juro que vou Eu vou, eu vou Foi pra Santa Tereza Que aquela beleza O bom lhe pegou Foi pra Santa Tereza Com aquela beleza Eu juro que vou Na glória começou a nossa história E Deus foi quem a abençoou Agora tenho a certeza Felicidade mora em Santa Tereza Foi pra Santa Tereza Foi pra Santa Tereza Que aquela beleza O bom lhe pegou Foi pra Santa Tereza Com aquela beleza Eu juro que vou Eu vou, eu vou Foi pra Santa Tereza Que aquela beleza O bom lhe pegou Foi pra Santa Tereza Que aquela beleza Eu juro que vou 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 Obrigado.